Sempre que eu vou gravar algum vídeo, eu tenho que desligar o ventilador e fechar a janela pra não ter barulho lá de fora. Aí junta com mais de 30 graus que tá aqui na minha cidade e eu torro em vídeo, eu torro. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E lembrando a vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo OneFootball. Qualquer coisa que você quer saber de futebol, escalação, transferência no mercado da bola do seu time favorito, vai encontrar lá no OneFootball, o primeiro link na descrição é de graça, pegue Android, iOS, então dá uma conferida aí. E hoje eu quero reagir junto com vocês, aproveitando que o Falcão se aposentou agora de vez da liga, né, do futsal. Eu quero ver junto com vocês uma comparação de dribles do Falcão e do Ricardinho, que é 5 vezes melhor do mundo. Eu fiz um tempo atrás um vídeo do Ricardinho e eu fiz uma coisa um pouco errada. Eu gravei o vídeo sem muito pesquisar sobre o assunto, porque o futsal é um esporte que eu amo, que eu gosto de ver, só que eu não assisto tanto, sabe? Tipo, eu gosto, só que eu não assisto tanto. Eu jogava pra caramba na escola, mas eu não acompanhava tanto. E eu acabei gravando o vídeo do Ricardinho sem saber nada, tipo, eu falei só coisa errada. Então dessa vez agora eu vim preparado e eu quero ver junto com vocês a comparação de dribles entre o Falcão, que é ídolo do Ricardinho, e o Ricardinho, que é 5 vezes melhor do mundo e é o melhor atualmente, então bora ver. Botar o fonezinho, não esquece de seguir eu no Instagram, link na descrição é Thiago Leonel Tix, segue lá que é muito importante. Outra coisa, os dois vídeos que eu assisti vai estar na descrição aí e eu vou trocar a música dos vídeos aqui pra não dar copyright, tá? Eu não sei se a música pode dar algum problema, então pra mim não tomar strike nem nada, eu vou trocar a música, porém os vídeos vão estar na descrição pra vocês darem uma olhada lá. O primeiro vídeo que a gente vai ver vai ser do Ricardinho, chama Magic Skills Futsal do canal Cleminho, o link vai estar na descrição, vocês vão dar uma conferida lá, beleza? Então a gente vê primeiro o do Ricardinho, depois a gente vê o do Falcão e a gente tira as nossas conclusões. Vamos lá, não sei se eu vou assistir o vídeo inteiro, mas vamos dar uma olhada e go! Vamos lá, lembrando que eu vou trocar a música do vídeo pra não dar copyright, tá? Cara, eu gosto muito do Ricardinho, do Falcão também, eu gosto de ambos. Pra mim é tipo o Messi e o Cristiano, eu gosto dos dois. Vamos mostrar um pouco de dribbling dele aí, por favor? E a pior é que ele parece eu, né mano? Um pouquinho assim. Nossa, de letra. Mano, eu não consigo acreditar vendo esses lances. O cara tá escorregando até hoje ali, o que deu o carrinho. Nossa, o chute forte também. Nossa, ele é rápido demais, mano. Opa, quase que não foi, hein? O Zagueiro ficou mais preocupado em empurrar ele. Contra o Barcelona, hein? Olha, na época do... Ah não, contra o Sporting, ó. Nossa, caninhazinha, é básica. Caraca, tem bastante gol, tipo, sem goleiro, né? Contra com o goleiro linha, né? Ricardinho, 10, da seleção. Mano, o cara só voltou a agarrar ele ali. Cara... É raro a gente acompanhar um jogador assim, né? A gente pegou a época do Falcão e dele. O Falcão é um pouco mais antigo, mas também dá pra ver. Essas letrinhas que ele dá é muito foda, mano. Olha, o Ricardinho lembra eu jogando futsal na escola, né? Igualzinho eu. Ficar quieto, né? Isso é um passe dele. Mano, essa segurada na bola com o pé em cima eu acho tão foda, mano. Tem que ter frieza demais. Ai, eu não consegui ver esse dele mesmo. É, esse vídeo tá mostrando mais skill, né? Eu falei de drible, mas tá mostrando mais gol, né? A gente só espirou o pezinho ali na frente, só. É o Intermove Star, né? Acho que é essa que fala. Mano, o campeonato espoio é muito forte, né, no futsal, né? Que foda, mano! Ah, esse drible aí eu sempre dava, eu sempre dava. Vamos ver, eu vou assistir uns 5 minutos mais ou menos, aí depois eu assisto 5 minutos do Falcão também. Oh, goleirão! Pegou o vento. Dá-lhe, Cristiano Ronaldo, hein? Nossa, o cara ainda deu uma calcanhada nele, ainda é monstro, hein? Tá. Acho que já deu pra gente ter uma noção boa aqui do Ricardinho. Eu achei que era um vídeo que mostrava mais drible. Mas tá tudo bem, dá pra gente ter uma noção, porque o último vídeo que eu fiz dele foram muitos lances antigos, né? A galera reclamou. Então esse daqui já é um pouco mais novo, hein? Por favor, não brigue aí comigo. Mas, cara, me lembrou bastante eu, mano, jogando assim. Sei lá por quê, né? Mas tudo bem. Bom, agora vamos ver um pouco agora do Falcão. Lembrando vocês que o link vai estar na descrição dos dois vídeos, tá? O do Falcão vai ser aula de dribles com o Falcão do canal Leve Skills. Eu só vou mudar a música só, como eu falei, pra não dar problema nenhum. E vamos que vamos. Outro vídeo. Ele é que eu já deixei nos 15 segundos pra não ter aquela introduçãozinha, né? Mas vamos lá. Vamos ter uma noção agora do Falcão que se aposentou. E go! A gente já viu um pouco do Ricardinho. É o meu Falcãozão. Se eu não me engano é ídolo, né? Do Ricardinho. E começou no Corinthians, hein, Falcão? Opa, goleirão da Argentina, hein? Dar chapéu é bom, mas no goleiro da Argentina é melhor ainda. Mano, o jogador se machucou. Caraca, velho. Bom, sei que vai ter gente comentando. Nossa, mas tinha vídeo melhor do Ricardinho, do Falcão. Sempre vai ter gente comentando isso, mas... É react, galera. Não posso ver o vídeo antes. Senão não vai ser uma surpresa, né? Meu louco, ficou dançando ali parado. Ah, amarrou a chuteira aí, ó. Você tá doido, velho? Não tem nem o que falar. Tô ficando meio calado porque... É apelão demais, né, velho? Os caras não tiram a bola dele, velho. Vamos ver, ó. Mas já tinha uns 5 minutos do Falcão também. Caninhazinha. Botar aquela rede, né? Opa. Essa segurada com a bola, com o pé em cima, acho muito foda. Ah, só aqui, ó. A ideia é do Corinthians, ó. Ele iniciou. Eu acho que é o Corinthians, né? Tanto que ele se aposentou no jogo contra o Corinthians. Na final do Paulista. E o Corinthians ganhou. Hehehe. Deu um toquinho e só ficou assim, ó. Ele não deixa a bola cair, velho. A torcida... O Isaac vai assistir. O cara da Argentina foi bem. Ele... A torcida... Estou assistindo mais um pouquinho do Falcãozinho também. hein? Vai dar caninha? Nossa, eu dei muita caninha assim já, hein? Opa! Ele tá mais magrinho, ó. Nossa! Ó, uma coisa tem que ser falada, hein? Falcão e Ricardinho é monstro, os dois. Tô ouvindo a música aqui do vídeo, mas eu acho que eu vou trocar depois, então eu vou estar dançando de besta aqui, né? Aí eu vou passar depois. Mas valeu o chapéu, valeu o chapéu. É, acho que já tá bom já. Já deu quase 5 minutos aqui vendo um pouquinho do Ricardinho, Ricardinho, não, do Falcão um pouco e agora eu quero conversar um pouco com vocês sobre os dois, né? Primeiramente, cara, falar que, pô, que época a gente pegou o futsal, porque assim, o Falcão já é um pouco mais antigo, mas a gente ainda pegou. Tipo, eu da minha idade ainda pegou um pouco o Falcão jogando. Então, cara, ver o Falcão jogar, ver o Ricardinho, a gente é muito privilegiado, porque os dois são dois monstros. Se eu não me engano, alguém comentou no meu vídeo que eu fiz do Ricardinho lá, que o Ricardinho tem uma tatuagem do Falcão ou algo assim. Eu sei que o Falcão, ele é tipo o ídolo do Ricardinho. Então, assim, eu vi muita gente brigando, nossa, mas o Ricardinho é 5 vezes melhor do mundo, né? O Falcão não é, não sei o quê. Mas, cara, eu acho que, tipo, por mais que ele não seja também igual o Ricardinho, que o Ricardinho tem mais título melhor do mundo, mas, cara, os dois eu acho que é ali, mano, os dois é ali. Um é ídolo do outro, o outro é 5 vezes melhor do mundo. Então, tipo, acho que o melhor que a gente pode fazer nesses casos é admirar. É admirar igual eu falo no futebol, porque tem um monte de gente que fica brigando, nossa, o Messi é melhor que o Cristiano, o Cristiano é melhor que o Messi. Cara, assiste os dois, seja feliz, seja feliz. Eu assisto todos, o Neymar, o Cristiano, o Messi, assiste todos os jogadores e eu sou feliz do mesmo jeito. Então, cara, assiste e admira, porque é muito bonito. Apesar de ter falado que o vídeo ia ser um contra o outro de drible, aí o vídeo do Ricardinho não tinha muito drible, então não é certo eu comparar esses dois vídeos, mas vamos admirar os dois, cara. Não tem um melhor que o outro, eu acho que é gosto pessoal, vamos admirar. E admirar não, né, porque o Falcão aposentou agora, mas tem um Ricardinho ainda pra gente ver. Então, mara que surge mais gente desse tipo, né, mais estrela assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você curtiu, deixe seu like, se quer que o canal se for inscrito, segue-me no meu Instagram, Tiago LealTik, está aí na descrição e até o próximo vídeo que eu tô morrendo de calor, que vocês não fazem ideia. Tchau!